Existe uma expressão muito popular no meio do jornalismo que é o f*** lead, sendo o lead a parte inicial, a informação que lidera, que mais importa numa matéria. E como se f*** de um lead então? Geralmente é um fato novo, inesperado, abrupto, que te força a mudar toda a estrutura de um texto semipronto. Vocês devem presumir que quem escreve a crônica de um jogo de futebol não começa a escrever só no instante em que o árbitro apita o fim da partida. Por exemplo, Flamengo e Corinthians jogam no Maracanã e o placar é 0x0 até os 48 minutos do segundo tempo. O texto, que começa com algo do tipo, em jogo muito intenso, Flamengo e Corinthians não saem do zero e mantém as suas posições no Campeonato Brasileiro, já tá pronto. Eis que Vitor Vinícius, o Vitinho, balança na frente do marcador, puxa pra perna esquerda e marca aos 49 minutos da etapa final. O pobre do jornalista vai precisar apagar tudo e reescrever porque a história passou a ser outra. O menino Vitinho então f*** o seu lead. Aqui no sexto round, apesar de lidarmos com notícias quentes, perecíveis no dia a dia, isso não é tão comum assim de acontecer. Eu lembro, por exemplo, de em 2020 sugerir algo pro Vitor Belfort e acordar na manhã seguinte com uma luta anunciada pra ele no One FC, que não tinha nada a ver com o que eu disse. Mas ontem aconteceu e aconteceu em grande estilo, porque 5 minutos depois de publicarmos um vídeo aqui no canal falando sobre Glover Teixeira ser a zebra em pleno Rio de Janeiro, o Combate.com deu que o UFC 274 não será mais no Brasil. Sim, Dana White não executou a reserva que tinha da Geoness Arena e o evento do dia 7 de maio passou para os Estados Unidos. Os motivos não foram divulgados, mas é fácil suspeitar que restrições impostas pela pandemia e incentivos econômicos causaram isso. Pra piorar, no vídeo de ontem ainda disse que dificilmente o UFC adicionaria Charles Dubronx vs Justin Gates, já tendo Glover Teixeira vs Yille Prohaska no card. E o que aconteceu hoje, menos de 24 horas depois, a ESPN foi lá e cravou que Charles e Justin Gates vão disputar o Cinturão dos Leves no mesmo UFC 274. Pra essa aí, pelo menos eu tenho uma defesa. O ponto é que cards no Brasil não são prioridades pra empresa e não costumam ser carregados. Tanto que a adição de Charles vs Gates vem justamente depois de levarem o evento pra América, onde tem acordos comerciais mais robustos. Eles vão colocar os ovos na mesma cesta e, de fato, só vai restar Camaro Usman vs Leon Edwards, Dustin Poirier vs Nate Diaz e as meninas pra junho e julho, mas pelo menos vão cobrar em moeda forte por isso. Uma pena enorme, porque a gente não recebe o UFC desde março de 2020. O último pay-per-view por aqui foi o UFC 237, em maio de 2019. Ainda que não rolasse Charles e Glover juntos por aqui, só de ter Glover e Durinho vs Hansak Maeve que seja, já seria muito legal. Eu tava até planejando um encontro dos inscritos. Mas enfim, vida que segue. Só não dá pra negar que fica uma sensação de que tiraram o doce da boca da criança e com o anúncio hoje de Charles vs Gates pro mesmo card, ainda descobrimos que o doce era recheado com chocolate suíço trufado. Sobre a luta, como previsto, Gates terá mais uma chance de se tornar campeão dos leves, porque o timing favoreceu. McGregor só volta lá pra agosto e Dariush e Mahashev ainda nem lutaram. Ou seja, o americano não terá que se rebelar, jogar coquetel molotov no bar dos outros e nada do tipo. E olha só, aleluia, o brasileiro finalmente abriu como favorito nas casas de apostas, na proporção de 1,55 pra 1. Ou seja, os apostadores aprenderam e o respeito finalmente chegou. A análise do casamento feita pelo Gates também é perfeita, abre aspas. Se eu não for muito melhor do que ele em pé, estou f***o. É simples assim. É bem por aí. Se Gates vencer, provavelmente será por nocaute ou nocaute técnico, mantendo a luta em pé e machucando bastante o Charles. Agora, noto que ele não tem o boxe e nem a capacidade cardiovascular de sustentar a performance por tanto tempo quanto o Dustin Poirier. E no departamento de defesa de finalização, também fica atrás do diamante, que é a faixa preta de jiu-jitsu. Por outro lado, o Charles, de fato, não pode engolir aquela mão direita a seco. É altamente recomendável que ele não tome outro knockdown. Não confie tanto assim no queixo. Agora, se grudar, o americano sucumbe. Gates vai estar tão temeroso da aproximação que acho que a luta agarrada passa a não ser o único caminho. Nesse cenário, as fintas passam a ser as melhores amigas do Charles, né? Faz que vai entrar em queda e sobe com um up, com uma ajoelhada voadora, etc, etc. Eu, de verdade, não acho um cenário utópico essa luta aqui terminar com o knockout do Charles. Porque, em primeiro lugar, o Charles despachou o Michael Chandler. E o poderosíssimo Justin Gates, não. E dois, uma hora esse queixo do Gates vai embora. O cara absorve muito golpe limpo. Há anos, faz a dança da galinha em toda a luta. E pode ser que essa hora seja agora. Enfim, a má notícia do dia é que não veremos essa luta e nem a do Glover em loco. Mas a boa é que os dois defenderão os seus reinados juntos na mesma noite. E, por isso, o mês de maio já passou a ser o mais aguardado do ano pelo fã de MMA brasileiro. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da mudança de card, né? Tiraram do Brasil, do Rio de Janeiro. E não está com cara de que a gente será bem recompensado por isso. Talvez vire até uma tendência do UFC manter os cards em certos lugares. O Carrano vai, inclusive, fazer um vídeo sexta-feira sobre isso. Mas, finalmente, aí, Charles do Bronx vs Justin Gates. Vocês estão confiantes na possibilidade do brasileiro manter o cinturão dos leves ou não concordam que ele é o franco favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha aí, que ajuda bastante o canal. E se quiser ajudar ainda mais e concorrer a cinco camisas todo mês, participar do nosso conteúdo e ter acesso a material exclusivo, considere virar membro clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo, né? Se quiser acompanhar a minha resenha de ontem, eu também falei bastante sobre Glover Teixeira vs Riri Pro Rasca. O casamento, né? Você tira parte de que é no Rio de Janeiro, os detalhes que eu falei sobre isso, e foca só no casamento técnico. É só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.